Olá, bem-vindos à Universidade LumiKit. Meu nome é Casemiro Azevedo e hoje nós vamos aprender como criar um aparelho de MX no LumiKit Show. Quem já usou o LumiKit Show nas versões anteriores a 2020 vão notar que tem algumas diferenças entre aquela versão e a nova versão do LumiKit, mas as diferenças que vieram, vieram para melhorar muito o workflow do iluminador e da iluminadora no programa. E para quem nunca mexeu no LumiKit em nenhuma das versões, a gente vai explicar agora passo a passo como criar um aparelho de MX. Nesse tutorial a gente vai generalizar bastante porque vai ter mais de um vídeo explicando como configurar individualmente cada tipo de artefato de MX. Aqui a gente vai ver como funcionam as janelas e criar um aparelho de MX simples para que a gente primeiro pegue o flow das coisas e depois nos próximos vídeos a gente conseguir entrar em mais detalhes em cada um dos artefatos. Então vamos começar. Para criar um aparelho de MX, tu precisa entrar na aba Show, no canto superior esquerdo do LumiKit aqui. Assim que tu entrar na aba Show, tu vai notar uma janela com inúmeros botões e agora a gente vai passar por cada um desses botões e o que eles fazem, porque eles são bem simples de entender uma vez que tu vê eles em ação. Vamos começar então pelas abas, aqui de cima. Cada uma dessas abas corresponde a um tipo de configuração diferente de coisas diversas no programa. Mas para a criação de artefatos de MX, como pares LED, moving lights e artefatos incandescentes de iluminação, a gente vai usar basicamente essa tela aqui. Nessa janela aqui, aparelhos, nós temos vários botões aqui no lado direito. Esse primeiro aqui, o novo aparelho localizar canais, eu vou deixar para explicar num outro vídeo, porque ela facilita muita coisa, mas esse daqui é para quando a gente já entende como fazer o resto das coisas aqui no lado direito. Então a gente vai deixar esse botão aqui para outra aula. Mas esse daqui é uma maneira de tu achar, sem saber qual é a personalidade do teu artefato de MX, tu achar os canais pertencentes a ele. Mas tudo a seu tempo, vamos chegar lá. O botão mais importante aqui para criar um aparelho de MX é o novo aparelho, que se encontra logo abaixo do localizar canais. Ao clicar nesse botão, vocês vão notar que uma nova janela abre, em que a gente vai começar a configurar efetivamente esse nosso artefato de MX. Eu vou criar aqui um aparelho só para a gente ter rapidinho, e eu vou ir fazendo agora os parâmetros de um aparelho simples. Vamos pensar numa par LED. Primeiro eu vou nomear meu aparelho. Aqui no tipo de aparelho, é importante colocar alguma coisa próximo, porque tem certas configurações do resto do programa que vão poder responder melhor caso ele saiba o que ele está procurando. Então no caso eu vou fazer uma par LED, e essa par LED vai ser um RGB redondo. Vocês vão ver que quando eu coloco o RGB redondo, aparece uma simulação em 3D aqui. É justamente porque ele vai saber, caso vocês forem usar a simulação 3D, ele vai saber o que colocar lá no palco 3D. O fabricante e o modelo da par. O fabricante e o modelo não é estritamente necessário colocar, mas é bom para se achar. Vamos botar o número de canais dela. Eu vou dizer que ela tem aqui 7 canais. O universo em que ela se encontra, e o canal de início dela. O canal de início é o endereço que está endereçado na própria par LED. Então se tu colocou o canal de início, lá na par LED, se tu colocou o endereço 1, aqui vai ter que ser o canal de início 1. Se tu colocou 10, vai ser o 10. 11, vai ser o 11, etc. Eu vou deixar no 1 aqui. Abaixo nós temos algumas configurações para que, depois que nós formos na aba parâmetro, elas já estarem configuradas dessa maneira para que o Lumikit saiba como que se comporta esse artefato de iluminação. Então nós podemos botar as cores que serão processadas como CMY ao invés de RGB, habilitar o dimmer virtual de canais RGB, que essa parte aqui vai ser explicada no vídeo próprio de pares LED mesmo, e podemos dizer que ele só está sendo usado na simulação 3D, e não na vida real, e não plugado na interface. Já que configuramos todas essas coisas aqui, a gente vai ir para o parâmetros. Aqui nós vemos todos os parâmetros, um atrás do outro, todos os parâmetros que um artefato DMX pode ter, seja ele uma moving, seja ele uma par LED, seja ele uma par 64, uma elipsoidal. Aqui tem todos os canais DMX que essa lâmpada pode responder. Nós também temos eles individualmente aqui, codificado com cor. Então nós temos só os canais de personalidade de dimmer, só os de cor, só os de pan e tilt, só os de gobo, só os próprios de beam, que são prisma, foco, zoom, wash, e os de controle, que geralmente são os especiais que tem nas moving lights, o controle de lâmpada, etc. Vou voltar para todos. Eu sei qual é a personalidade dessa par LED fictícia que nós estamos usando. Então eu sei que ela tem um canal dimmer, e sei que ela tem R, G e B. Eu cliquei uma vez no vermelho e ele já selecionou o resto. Eu sei que ela tem branco e eu sei que ela tem âmbar. Agora nós vamos endereçar esses canais. Como funciona isso? A ordem desses parâmetros são a ordem que ela está na personalidade do artefato. Ou seja, se o teu artefato está no número 10 de DMX, 11, está no número 256, isso não importa para esses números aqui. Esses números são a ordem em que eles aparecem. Então, lá na personalidade diz que o dimmer é o primeiro canal, vermelho, verde e azul são os canais 2, 3, 4, branco é o canal 5 e âmbar é o canal 6. Então eu vou botar o correspondente a essa ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei também que esse artefato tem um estrobo. Então eu vou marcar o estrobo e por causa da personalidade eu sei que ela está no set. Feita essa configuração aqui, nós temos o artefato basicamente configurado. Aperte confirmar e ele vai aparecer aqui como o artefato e todas as coisas que a gente configurou nele. Agora, se tu quiser editar novamente esse aparelho, tu pode tanto selecionar ele e clicar editar aparelho e vai abrir a janela novamente, quanto clicar duas vezes nele e a janela vai abrir também. Caso queira remover esse aparelho, pode clicar remover aparelho aqui do lado. E agora nós vamos utilizar o próximo botão de duplicar aparelho porque nós vamos ter mais de uma par LED em canais diferentes. Se colocar todas as par LEDs no canal 1, todas elas vão responder a este canal porque a interface vai estar enviando o canal DMX, o sinal DMX para as lâmpadas e elas vão todas responder dentro do mesmo canal. Porém, se tiver mais de um endereço, nós vamos duplicar aqui o aparelho. Eu vou dizer que a gente tem seis par LEDs. Lembrando que as par LEDs têm que ter personalidades compatíveis para que isso seja possível. Tu vê que eu cliquei mais cinco vezes aqui e nós temos as nossas seis par LEDs. Agora, para mudar o endereço de cada uma delas, pode-se tanto editar cada uma delas e trocar o canal de início ou ir para a maneira mais fácil que é selecionar ela e aqui embaixo tem canal de início endereço DMX. Tu pode mudar ele aqui mesmo. Nós modificamos ela para o canal 8. Mas existe uma maneira mais fácil ainda de fazer isso. Eu vou voltar aqui para o canal 1. Todas elas estão no canal 1. Selecionando o primeiro artefato, clicando Shift e selecionando o último artefato que tu quiser, tu consegue selecionar todos os artefatos. Outra maneira de fazer isso é clicando Ctrl e clicando individualmente. Aí tu pode, inclusive, selecionar eles intercalados. Mas nós queremos mudar o endereço de todas as LEDs porque a gente vai dizer que cada uma dessas LEDs está num endereço diferente lá no palco. Para fazer essa da maneira mais fácil, a gente vai selecionar todas elas e mudar endereços DMX. Se no lugar em que elas estão no palco, no evento ou em qualquer lugar em que elas estejam, tem que configurar elas com o mesmo número que tu vai colocar aqui. E estando tudo configurado certo, pode-se usar esse método. Então, com tudo selecionado, clicamos em mudar endereços DMX. Aqui, o próprio Lumikit vai ler a quantidade de canais que tu configurou lá na personalidade dele. E, baseado nisso, ele vai configurar automaticamente cada um dos canais baseado na quantidade de canal que ele está. Então, o primeiro canal DMX é o 1, mais 7 canais vai dar o 8, mais 7 canais o 15 e por aí vai. Nós podemos também utilizar o intervalo fixo. A gente vai botar aqui 7 canais e vai dar no mesmo caso. Porque caso tu não tivesse configurado a quantidade de canais, tu pode fazer isso automaticamente aqui pelo intervalo fixo DMX. Mas, se a gente configurou tudo certo, então, nós vamos usar a quantidade de canais do aparelho DMX que a gente configurou e confirmar. Pronto. Nós temos aqui criados 6 par LEDs nos canais DMX. O próximo botão é o copiar propriedades. O que ele faz? Caso nós venhamos aqui na primeira LED e resolvamos mudar algum dos parâmetros. Pode ter acontecido qualquer coisa. Tu pode ter colocado um número errado, tu pode ter trocado na simulação 3D que tu vai ver, tu escolheu uma coisa errada, enfim. Digamos que ela tenha um canal UV e eu não tenha percebido antes. E nós sabemos que o canal UV é o 7 e o strobo é o 8. Porque nós testamos. Confirmar. Eu mudei apenas essa LED. Agora, se eu quiser copiar essas propriedades que eu acabei de mudar nessa LED para as outras LEDs, eu vou aqui no botão copiar propriedades e eu vou selecionar quais os artefatos que eu vou querer substituir os parâmetros que eu modifiquei para que todos eles estejam certinho entre o programa e o palco. Eu quero selecionar todas as LEDs e o Lumikit tem uma inteligência que ele seleciona baseado no nome parecido de cópia. Então eu não precisei selecionar nada, ele está tudo selecionado aqui e vou dar o confirmar. Agora, se eu for em qualquer uma das outras LEDs, ela está com o UV no canal certo e o strobo no canal certo. Nós temos mais uma opção aqui do lado, que é o alterar nome. Aqui nós podemos alterar o nome e ele vai mudar o nome de todos os artefatos selecionados para o nome novo colocado. Então eu vou botar aqui LED Frente. Ele mudou todos os nomes e a numeração do lado. Nós também temos a opção de substituir o aparelho por algum que você já tenha a personalidade dele. Aqui nós não temos muitas opções salvas no computador, mas isso é muito importante para Moving Heads, por exemplo. Os outros botões que nós temos aqui, podemos importar os aparelhos de um show, escolhendo algum show prévio e ele vai abrir todos os artefatos e apenas os artefatos daquele show. Assim que tu clicar, tu vai poder escolher qual dos artefatos que tu quer importar para esse show em que tu está. Basta selecionar quais os artefatos que tu quer importar. Tu pode selecionar também remover todos os aparelhos de MX antes de importar os aparelhos marcados que vai remover todos os artefatos de MX feitos no show até agora e substituir por esses. E depois de ter tudo selecionado, todas as coisas que tu quiser selecionada, confirma e ele vai aparecer aqui no show. Ele já selecionou aqui uns grupos porque esses são os grupos em que eles estavam no show em que ele foi puxado. Vai ter uma aula apenas desses grupos. Então, a gente vai deixar isso por enquanto. O próximo botão é importar aparelho. Ele vai importar aparelhos baixados no HD do computador lá na pasta de aparelhos da LumiKit. Ele tem uma seleção aqui a que vem no LumiKit bem simples. Por quê? Porque nós temos uma outra, o outro botão que é o mais importante aqui, eu acho que é importar o aparelho da web. Caso o teu computador esteja conectado à internet, tu vai poder importar dos servers da LumiKit todos os aparelhos que já tem a personalidade feita lá no server deles. Daí não precisa colocar todos esses artefatos no computador localmente. Tu tem como baixar isso da internet. Como que a gente vai fazer? Digamos que a gente tem uma... A gente quer uma Brute. Aqui eles têm algumas opções de Brutes. Digamos que a gente vai querer essa. Podemos colocar a quantidade, o nome do aparelho, eu vou botar aqui Brute, o universo em que ele está e o canal do MX. eu vou dizer que o canal de início dele é o 20. Depois, vou dizer que nós temos 4 e baixar o aparelho. Ele já baixou o aparelho aqui com as configurações que vêm nele. Então, caso tenha alguma discrepância, basta vir aqui, modificar ele todo, copiar propriedades e copiar para o resto como a gente tinha feito anteriormente. Nós podemos exportar um aparelho que a gente criou. Digamos que a gente queira exportar aqui uma das LEDs. E aqui na pasta fixtures, que fica dentro da pasta do LumiKit, da pasta de instalação do LumiKit, a gente vai salvar aqui essa personalidade aqui dentro. Então, LED genérica. Salvar. está exportado e eventualmente quando a gente for importar o aparelho, a gente vai poder puxar importar de arquivo, LED genérica e ela vai estar importada aqui. Poderia ter mudado o nome e tudo mais, mas ela está aqui. Para eu me achar facilmente entre esses artefatos, eu queria que essa LED ficasse junto das LEDs lá em cima. Então, o que eu vou fazer vai ser selecionar a LED e aqui embaixo de exportar aparelho para o web tem acima e abaixo. Clicando acima, ela vai subir de posição até a posição que tu quiser. Então, existe como organizar esses artefatos aqui. Aqui nós temos o botão testar aparelho do MX que assim que tu clicar ele e clicar numa das lâmpadas, ele vai dar todos os canais dela a 100%, dando a possibilidade de tu testar cada uma no palco para ver se todas estão vindo. Os próximos botões são parâmetros de grupo de wizard, posição, pan e tilt e sequências. Essas são configurações avançadas que também vão ter um vídeo próprio na Universidade LumiKit. As outras abas dessa janela consistem em matriz que é para fazer pixel map em lâmpadas citas LED etc. Nós temos a aba extra que são as configurações gerais de precedência em LTP e HTTP se responde ao blackout o master subjimmer strobo se ele responde a todas essas se faz um fade etc. A próxima aba são a ordem em que os parâmetros vão responder e a última ainda é a sequência de processamento das janelas dentro do LumiKit. Então qual que se sobrepõe a outra? As janelas como dito aqui as janelas do topo da lista são processadas primeiro elas têm menos prioridade e as janelas no fim vão ser processadas depois com mais prioridade. Então caso tu acione um playback e depois acione alguma coisa na lista de cenas na timeline no que essas aqui vão ser o brepujal que estava configurado no playback e esse é o básico de configuração de aparelhos no LumiKit Show vão haver mais vídeos mais específicos na Universidade LumiKit para essa nova versão do LumiKit Show explicando cada aparelho e a configuração de cada um deles especificamente dentro do programa até a próxima Tchau